As mudras, gestos sagrados originários da tradição indiana, são a chave para alcançar a harmonia e o bem-estar em todos os aspectos da sua vida. No curso Mudras Autotransformação Através das Mãos, da professora Flávia Bianchini, você aprenderá a utilizar mais de 90 mudras para acalmar a mente, aumentar a vitalidade, desenvolver foco e concentração, equilibrar os chakras, promover a saúde emocional e alcançar uma conexão espiritual mais profunda. As mudras não são apenas gestos, são portais para uma transformação profunda. Cada movimento de seus dedos é uma chave que desbloqueia dimensões internas de bem-estar, equilíbrio e potencial humano. O curso aborda temas fascinantes como a relação entre mudras e os cinco elementos. A presença das mudras na mitologia hindu e a combinação de posturas de yoga e gestos com as mãos. Não perca a oportunidade de transformar sua vida com o poder das mudras. Inscreva-se no curso Mudras Autotransformação Através das Mãos e comece sua jornada de autotransformação hoje mesmo. Descubra como gestos simples podem trazer equilíbrio, harmonia e uma nova perspectiva para sua vida. Este é mais do que um curso, é um caminho para a autodescoberta e a transformação pessoal. Dê o primeiro passo e permita-se experimentar o poder das suas mãos. Praticando as mudras, sua vida nunca mais será a mesma.